E olha, uma mulher foi encontrada desacordada ao lado de uma moto destruída. Infelizmente, ela acabou morrendo devido às graves lesões sofridas e a polícia está investigando o caso que ocorreu num trecho sem iluminação da rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista. Vamos ver. Olá, tivemos uma morte a esclarecer registrado na DEPAC durante a noite dessa segunda-feira. Segunda-feira que começou com a noite trágica em Traslagoas. Por volta das 20h30, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, pelo SAMU, que solicitou a presença da PM. O SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado para comparecer no local porque uma mulher de 35 anos foi encontrada caída ao lado de uma motocicleta. A mulher estava irresponsível. Assim que o SAMU chegou, presenciou que a mulher já estava em parada cardíaca e foi feito manobras para reanimar a vítima. Durante 30 minutos, os socorristas do SAMU tentaram trazer de volta à vida Daniele da Silva Alvin Queiroz, de 35 anos, que infelizmente morreu no local. A polícia militar estranhou a situação e chamou a polícia civil para fazer o trabalho de perícia, já que havia acontecido uma morte no local. Durante as investigações, os policiais perceberam que as lesões na vítima e também os danos causados na motocicleta eram compatíveis com o de acidente e que possivelmente a vítima teria colidido em um veículo ou atropelada e o motorista desse carro ou caminhonete teria fugido sem emprestar o devido socorro, deixando a vítima agonizar até a morte. O local é de difícil acesso, é uma rua de terra, não tem iluminação, é bastante escuro. No momento, começava a garoar, o que dificultou o trânsito de pessoas e assim complicando as testemunhas que podem ajudar na investigação. O SIG, setor de investigações gerais da polícia civil, já está no caso e trabalha na tentativa de angariar imagens de câmeras de segredo eterno de casas da região para tentar esclarecer esse crime. Se foi de fato uma queda de moto que tirou a vida desta mulher de 35 anos ou um acidente e quem é o motorista que fugiu sem emprestar o devido socorro. No momento em que os policiais militares faziam a preservação do local, o proprietário da moto Chinaray, que era pilotado pela vítima, chegou e se identificou como o proprietário da moto, um homem de 52 anos. Para os policiais, ele deu uma primeira versão de nome, mas os policiais não encontrou esse nome nos bancos de dados e começou a desconfiar da conversa do homem. Após uma rápida conversa, ele confessou que tem um mandado de prisão por conta de pensão alimentícia na cidade de Brasilândia e recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Agora, a polícia investiga o caso na tentativa de lucidar esse crime.